Olá pessoal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista O velho Freud tinha o costume de dizer que a psicanálise era uma espécie de pós-educação Isso chega a apavorar alguns espíritos mais sensíveis do campo psicanalítico que acham que a psicanálise tem que ser uma prática completamente subversiva Então nesse sentido, qualquer aproximação com o campo educativo seria uma impureza à psicanálise Eu não compartilho dessa tendência assética, então eu valorizo muito essa ideia que Freud apresenta da psicanálise como uma pós-educação, eu vejo muito sentido nessa ideia Isso porque, de fato, o que nós ajudamos os pacientes a fazerem ao chegarem no consultório para o tratamento psicanalítico, é justamente um processo de reavaliação da sua formação Formação aqui não no sentido acadêmico, que fique bem claro Formação no sentido subjetivo Se a gente entende a educação nessa dimensão mais ampla, nesse caráter mais amplo que contempla a nossa formação como pessoa Nós vamos entender que a análise é um processo de reavaliação da nossa formação Isso porque, como é que a gente se torna emocionalmente doente? Como é que a gente se torna neurótico do ponto de vista freudiano? Ora, nós nos tornamos emocionalmente doentes na medida em que a gente sofre as consequências de ter dissociado da nossa personalidade certos aspectos, certos conteúdos, certos impulsos, certas experiências da nossa infância e que insistem em se manifestar e acabam se manifestando na forma da doença Por que que nós dissociamos esses aspectos da nossa personalidade na infância? Freud diz Ora, isso acontece sobretudo porque o nosso eu na infância ainda é muito imaturo Então, a forma que nós encontramos para lidar com aqueles aspectos de nós mesmos que são incompatíveis com a imagem que a gente tem da gente mesmo é recalcando, negando, projetando, ou seja, utilizando os tradicionais mecanismos de defesa ou seja, nós dissociamos, nós fugimos no final das contas desses aspectos da nossa personalidade, das experiências que nós passamos que não são compatíveis com a imagem que nós temos de nós mesmos Ora, essa não é a melhor maneira de lidar com as experiências da vida Evidentemente não Fugir daquilo que nos causa angústia não é a melhor forma de lidar com as experiências da vida Então, na psicanálise, o que a gente ajuda o paciente a fazer é justamente perceber isso E aí, em vez de fugir nós ajudamos o paciente a encarar de frente e a tomar uma nova decisão sobre esses conteúdos que outrora foram dissociados Na psicanálise, o paciente vai pouco a pouco reconhecendo aqueles aspectos que foram dissociados e agora, com esses aspectos à sua frente encarando eles de frente o paciente tem agora a oportunidade de tomar uma nova decisão sobre eles Uma decisão que não passa mais pela fuga Como eu já disse em vídeos anteriores não significa que em reconhecendo, por exemplo, uma fantasia sexual recalcada um impulso sexual específico recalcado o paciente necessariamente vai dar vazão a esse impulso a essa fantasia Mas agora, encarando de frente isso que causa angústia o paciente poderá reavaliar o que ele vai fazer com isso Ele tem a oportunidade agora de tomar uma decisão mais ponderada tomar uma decisão mais autônoma que não passa pela fuga como acontecia na infância Então, nesse sentido, o que a psicanálise está fazendo aí? Então, se não, ajudando o paciente a reavaliar a sua formação subjetiva a reavaliar o seu processo de formação como pessoa Então, nesse sentido, de fato, Freud está certo A psicanálise é uma espécie de pós-educação A gente ajuda os pacientes a vencerem as suas resistências internas contra aquilo que eles dissociaram É para isso que serve a psicanálise Não significa que nós estamos ensinando coisas ao paciente Em outras vertentes terapêuticas isso até acontece o terapeuta ensina ao paciente certas coisas mas não é disso que se trata a psicanálise Nós não estamos ali para ensinar conteúdos ao paciente para transmitir um certo saber para o paciente Não se trata disso em análise O que nós ajudamos o paciente a fazer é reavaliar o seu processo de formação As escolhas que ele fez no momento em que ele ainda era muito imaturo e decidiu fugir das situações fugir dos impulsos fugir das experiências através da dissociação Agora na análise fortalecido pelo vínculo com o analista o paciente se torna então capaz de fazer essa reavaliação e tomar uma nova decisão agora muito mais amadurecido e uma decisão muito mais ponderada e autônoma É isso Em outro momento eu volto Um grande abraço e até a próxima